Essa pequena parceria para nós faz muita diferença, porque sabemos que a alimentação que a gente arrecadou aqui nas três noites é muito bem-vindo para as nossas crianças que tanto necessitam. Bom, a gente sabe também, gostaria que a senhora falasse para a gente, como que a senhora sentiu aí a participação da população com esse quilo de alimento não perecido? Então, a arrecadação, assim, praticamente era aquilo que a gente esperava, porque sendo uma coisa livre, né? Então, assim, a gente já sabia que nem todos iam trazer o quilo de alimento. Mas agradeço a todos aqueles que ajudaram, né? E isso é muito bom para as nossas crianças que necessitam, as famílias também que serão beneficiadas com isso. É justamente isso que eu iria perguntar para a senhora, quem agradece são as crianças que participam ali do Sejupa e a população fora esse evento também que queira contribuir pode também estar procurando a unidade lá. Com certeza, tudo aquilo que o Sejupa recebe, sabemos que é para o bem dos nossos pequenos, especialmente daqueles que estão ali conosco dia a dia. Mas, assim, agradeço de coração a todos que ajudaram e o Sejupa está aberto, acolhemos a todos aqueles que de uma ou de outra forma querem ajudar ele, porque sabemos que é uma instituição beneficiente, sem fim lucrativo, mas também que vive de caridade, para poder fazer a caridade com os nossos pequenos. Obrigado. Obrigado.